E tem mais, todo o acervo clássico do mais famoso espião do cinema. James Bond está aqui. 007 no SBT. E com exclusividade, o mais recente lançamento nos cinemas. 007, um novo dia para morrer. Em 2003, produções milionárias. O melhor do cinema. Só aqui no SBT. O que você está feito? O que você está fazendo? 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 O mesmo que me sete me up, já está me up. Então eu vou apoiar ele. Eu tenho um apoiado. Tchau, tchau. I see you don't chase dreams, you live them. One of the vouchers of never sleeping. I have to live my dreams. Time to draw the line. When it seems you've become useful again. Maybe it's time you let me get on with my job. Oh, this is where they keep the old relics in, eh? Twist slow, voila. Now you're cleverer than you look. Still better than looking cleverer than you are. James, be careful. A nice palace can be such a treacherous place. I take it Mr. Bond's been explaining his Big Bang theory. Yeah, I think I got the thrust of it. Must you touch everything? Would you like to show me more? Kill her. Now! One thousand pieces are closing. Put your back into it, huh? Let's get down to business. The Frank is going down together. Not yet. The Frank is coming down to business. Para quem gosta desse gerente de filme, é um prato cheio realmente. Olha, são 4h15 em São Paulo.